Aqui é o Hulk Forte, rechem as saídas, protejam as finanças a qualquer custo, a qualquer custo. Tchau. Você não vai a lugar algum. Hulk Forte está blefando, tem um caminho abaixo de você. Aproveitou, agora tinha um lugar que era igualzinho. Sim, mesmo, chai. E aí? E aí? E aí? Finalmente O que você está brincando? 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 1, GO! 4, 1, GO! 4, 1, GO! 4, 1, GO! 5, 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 GO! 5, GO! 5, 1, GO! 5, 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 GO! 6, 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 GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 8, 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 GO! Agora que se atirou de um canhão. Hey, meio que deu certo. Deu musical! Agora é BOOM! Tá roubouz por a farinha, viu? Tá roubouz por a farinha, viu? E aí Excelente! Excelente! Pedimos desculpas pelas explosões e pela inconveniência. Eu tenho que se concentrar no trabalho. Vamo nessa! De boa, carinha. Errei! Vamo trancar! Tô de olho neles. De boa, carinha. Tô de olho neles. Tô de olho neles. Ele vai fazer ele. Ótimo! Desculpa! Bom! Tô aceitando o tempo! É isso aí! Tô aceitando o tempo! É isso aí! Tô aceitando o tempo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto